Bora começar, então, inclusive, hoje a gente vai falar da Raquel Cherazade, como eu falei, né, ex-fazenda, tem umas bombas aí, né, ela participou do Fala Que Eu Te Escuto, daqui a pouco a gente repercute. Bora começar o programa de hoje, então, sexta-feira, 25 de outubro, Ana Maria Braga, o que você está aprontando? Ela estava brincando ali, né, gente, durante o Mais Você, e aí ela explicou uma curiosidade que as pessoas da internet têm, que é até o que virou meme alguns anos atrás com a Regina Volpato na Gazeta, quando ela dá uma alfinetada no fogão, né, ela fala, ah, eu não teria esse fogão. Aí depois eu acho que alguém avisa que era do patrocinador, alguma coisa, apesar que eu não acho que a Eletrolux é patrocinar mulheres da Gazeta, mas tudo bem. E aí ela fala, ah, eu quereria esse fogão, eu teria, aqui não tem chama e tudo mais. E aí Ana Maria Braga falou sobre isso, né, ela explicou ali essa curiosidade dos telespectadores, ela estava fazendo uma receita com maracujá e explicou o porquê que só fornos elétricos podem ser usados. E aí ela fala, dentro das dependências dos estúdios Globo não pode haver chamas. E aí a Ana deu aí, né, essa explicação, que é claro, não é? Ah, inclusive ela continua, só que aqui o nosso fogão é elétrico, porque dentro das dependências da Globo não pode ter chamas, trata-se de uma questão de segurança. Aí o seu forno de chamas passa um pouco pra lá e pra cá, no caso do tempo do preparo da receita. E isso é curioso, porque as pessoas às vezes acham, né, que é uma questão estética e tem emissoras que permitem... Eu achava, eu achava que era questão estética. Não, não é. Tem emissoras, por exemplo, a RedeTV e a Band, elas permitem o fogo com chama, só que aí a chama você precisa ter um botijão de gás. E o botijão de gás ficaria dentro do estúdio, né? E a gente sabe que... A menos que fosse um gás encanado também, né? Mas não tem como, não dá pra fazer, porque tem que quebrar o estúdio todo. É igual a água, a água no estúdio é sempre gambiarra, né? Não tem esgoto dentro do estúdio, é um baldão que vai cair na água ali e depois a produção se livra. É tudo muito cênico, não é? E, por segurança, precisa ser aí um fogão de indução, que é o que a gente costuma utilizar, que é o que eu tenho o costume de usar também, já me acostumei completamente com ele. E conta aquela coisa do ar-condicionado também, né? Que a gente sabe, existe toda aquela preocupação e é muito mais seguro, né? O máximo que vai acontecer, ele é um curto-circuito, desliga o disjuntor e tá tudo certo, não é? É, vai sair do ar durante quantos minutos ali. É, então... Mas, Semino, você falou isso aí... Imagina um bujão de gás dentro do estúdio, que perigoso. É, bem perigoso, realmente. Não, é que você falou assim, ah, não, não tem como ser encanado, teria que quebrar tudo, mas assim também, né? Sabendo que vai ser o estúdio do Mais Você, poderia ter sido planejado antes... Mas é porque o estúdio do Mais Você não é no térreo. Ah, verdade, que divide com esporte, é isso? O andar, o estúdio não. Ele é... Na verdade, acho que sim, uma parte do estúdio eles usam pra fazer outras coisas, mas ele é um estúdio que fica, acho que, no terceiro andar do prédio da Globo de São Paulo. É, e realmente é mais complicado mesmo, né? Era pra furar o jornalismo todo, pra passar um cano de gás? É, bem mais fácil fazer, botar um fogão de... E você falou sobre ser cênico e tudo mais, sobre um balde, né? A própria Ana Maria já chegou a falar, o público, sobre a época que ela trabalhava na Record, onde tudo era de mentira, né? Tudo era de mentira. Eu adoro isso. A geladeira não existia, era só uma pintura. Era um desenho, lembra? Era um desenho de geladeira. E essa história dela passar por debaixo da mesa, tem muita gente que não sabe disso, é porque ela lavava as mãos, né? Enquanto ela descia, solta os cachorros, passar debaixo da mesa. Ela fazia isso pra lavar as mãos e não ficar tão esquisito, né? Por que que ela se abaixou? Não, ela tinha um baldinho pra lavar a mão ali embaixo e ela fazia de conta que aquilo ali fazia parte do show, né? E de fato, até hoje, que não há mais essa necessidade, tudo bem que hoje é um pouquinho mais raro, né? Mas até outros dias aí, a Ana fazia isso, passar debaixo da mesa e tudo mais, né? Solta os cachorros, barulho que vinha de vinheta e tudo mais, também pra evitar que vazasse alguma coisa ali durante a transmissão. Então, assim, a gente percebe como que as gambiarras que eram feitas naquela época acabaram realmente se tornando uma marca da Ana Maria, até o próprio Louro José era uma gambiarra. A simplicidade, não é? Exatamente, exatamente. E isso imprime muito do Brasil também, né? Porque o próprio Louro José nasceu com uma forma da Ana Maria Braga de atrair o público infantil que assistia os desenhos que passavam antes do programa dela. E ela falou, olha, se a gente tiver um bonequinho fantoche, né? As crianças vão ficar um pouquinho assistindo um pouquinho mais, aí a mãe vai passar, por que esse menino tá assistindo? E vai prestar atenção no programa. E deu certo, né? Não é à toa que o programa dela na Record foi um sucesso, foi pra Globo e tá fazendo 25 anos de Globo. E o fantoche acompanha até hoje, mesmo depois da morte do Tom Veiga, né? Verdade. Eles ainda usam a imagem do Louro José de certa forma. Então é curioso, o Brasil, né? A TV veio pro Brasil, mas com aquele ar muito acaico, muito, como que fala? Muito na gambiarra mesmo. E isso vem até os dias de hoje. Às vezes a gente olha as superproduções, os supercenários, assim, e nós que já tivemos muita vivência em bastidores de TV, a gente vê que as coisas ficam bonitas no vídeo. Mas, pessoalmente, você olha e fala, nossa, mas tá remendado, tá colado com fita. Mas isso que é importante, né? Ficar bonito no vídeo. E aqui a gente fala por experiência própria, né? Experiência própria. Porque aqui nós estamos em estúdios de verdade que foram pensados para ficarem bonitos no vídeo. Mas aqui a gente olha, assim, nos cantos, os fios, né? As coisas. Mas é tudo claro pra ficar bonito pra você de casa, como sempre, né? Então aí a Ana Maria Braga fez essa revelação. Inclusive aqui no nosso estúdio a gente usa o fogão de indução também. E a gente não grava ainda, né? É a magia da televisão. A magia da televisão faz parte. Mas tá aí, né? Essa situação do fogão de indução. Eu achava que era só estética, mas é por segurança. Ordens de cima na TV Globo. Não sabia. Novidade. É verdade. Mas tá aí uma curiosidade bem interessante dos bastidores da TV. Com certeza. E, Daniel, a gente vai mudar agora de assunto.